Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Tutodons. Hoje estarei ensinando para vocês a como usar o PicPay, para vocês conhecerem um pouco também desse aplicativo muito bom, né? Ele faz sucesso desde 2014, eu tenho mania de falar que esse aplicativo é de 2014, mas na verdade ele é de 2012, ele começou a estourar em 2014, ou seja, um aplicativo bem antigo, ele é uma carteira virtual, uma carteira virtual, ele é muito bom, você pode pagar, você ganha bônus, você ganha alguns descontos aí pagando com boleto também, fiz o meu primeiro pagamento via boleto utilizando o PicPay, eu ganhei 20 reais aí. Com ele eu vou estar mostrando para vocês como usar essa interface do aplicativo, lembrando que ele está disponível no grupo Google Play Store, link na descrição do vídeo aí para vocês baixarem e conhecerem o aplicativo, acredito eu que muitos de vocês já conhecem aí esse aplicativo maravilhoso, que eu estou trabalhando muito com ele, já faz uns dois anos e gosto demais desse aplicativo. Aqui em cima tem a aba aqui, essa aba é a aba de QR Code, ela mostra o QR Code do seu perfil. Então prestem atenção, se você for mudar o nome de usuário, o QR Code também, ele mudará. Eu uso esse QR Code aqui no meu site, para que serve? Ele já abriu a minha câmera, quer que meu celular está deitado, eu estou gravando aqui no computador hoje, mas ele já ligou a minha câmera, você aponta a sua câmera para um QR Code de um comércio, né? Geralmente os comércios colocam lá essa impressão na parede para facilitar, então muitas promoções eles colocam nas paredes, por exemplo, dois sanduíches a 15 reais, você aponta essa câmera aqui que vai logar, tá aqui ó, via QR Code você já paga automaticamente clicando no botão pagar. Esse QR Code aqui, o meu no caso, está disponível lá em meu website. Eu estou fazendo aqui no meu perfil, o tempo não criar um novo perfil, tá? Para ficar mais dinâmico também, para que eu possa explicar um pouco melhor como funciona o PicPay. Como informei, ele é uma carteira virtual, aqui em cima também, pessoal, ó, estarei deixando esse código aqui para você, para quem não usou o aplicativo ainda, vai ganhar 10 reais aí com esse código, tá? Eu vou mostrar para vocês onde vocês vão colar esse código aí. Vem aqui nessa opção aqui, carteira, aqui embaixo, ó, vocês vão colar esse código que eu passei aí, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Se você não fez nenhuma compra, sua primeira compra com ele via cartão de crédito, você vai ganhar 10 reais de volta. Legal demais o aplicativo. E se você não tem cartão de crédito? Então, como você vai efetuar uma recarga para o aplicativo? Simples, adicionar fundos aqui, ó, tá vendo? Então, você tem essas opções aqui, boleto bancário, pode demorar até dois dias úteis, transferência bancária, também ele aceita, olha só, hein, transferência bancária até em uma hora ele já está na sua conta, então, em uma hora aí você já tem saldo no aplicativo. E no banco original, retirar, aqui você pode retirar dinheiro para a sua conta bancária, aqui em cima, ele vai mostrar os seus rendimentos, né, ele tem uma aba de rendimento, eu tiro dinheiro sempre dele aqui, por isso que não está rendendo muito, mas ele rende muito mais do que a conta poupança, muito pagar. Aqui tem várias opções, você pode, inclusive, pagar o seu transporte aí, ó, tá vendo? Cartão de transporte, pode colocar recarga pré-paga no Uber, pode comprar carga pré-paga no grupo Google Play Store, também, você pode pagar um amigo, aqui fica seus contatos, ó, para pagar, é simples, você clica no perfil, pronto, digita o valor e clica em pagar, simples assim, lembrando que você pode também, dependendo do valor, você pode parcelar se o seu perfil for pro, aí você não vai, você vai pagar uma pequena mixaria aí também, né, ele é muito simples, no meu caso, né, a pessoa vai comprar lá uma recarga, uma coisa ou outra, aqui ela coloca o nome de usuário, tá, é muito importante, o meu não vai aparecer aqui, porque se trata do meu perfil, tá, quando você for pagar um determinado perfil, tem que ser assim, ó, você tem que colar o nome de usuário, aqui do jeito que está, ó, junto com o arroba, inicial arroba e o nome do usuário, ok, simples assim, vai aparecer a fotinho lá, você clica em pagar, assim que funciona aqui no perfil também, vou voltar um pouquinho aqui, eu vou, notificações, não precisa mostrar, né, porque é a aba das pessoas que te pagaram, comentaram, lembrando pessoal, muito importante uma coisa, quando você clicar no perfil, você clica em seguir, pois se trata também de uma rede social, se você estiver seguindo o perfil, ficará muito mais fácil, para você efetuar um pagamento, para esse mesmo perfil, vou mostrar aqui para vocês o meu perfil, é claro que não tem como eu seguir o mesmo, mas vai abrir a opção aqui, seguir, você clica em seguir, aí vai ficar mais fácil, a próxima compra sua comigo, no caso, fica lá bem mais fácil também, ao invés de você ficar colando lá, o meu nome de usuário, eu sou pro, se você não quiser ser pro, você não é obrigado não, tá pessoal, você pode, com a versão grátis, você movimenta até 800 reais, você paga até 800 reais, e recebe até 800 reais também, sem custo nenhum, tudo de graça, isso mesmo, tudo de graça, você começa a pagar, no momento que você migra, para o pro, para o pro, você tem aí, uma pequena taxa de, de umas vendas que você faz, né, a pessoa, paga lá, X, você recebe, pouco menos que X, tá, tem sempre uma taxinha, eu não vou falar, taxa única, que não podia muito bem, entrar em configurações, mas, não vai ficar legal, hoje, se eu falar para você, porque amanhã, pode ser outra taxa, mas o aplicativo, ele é muito legal, futuramente, eu pretendo trabalhar, só com esse aplicativo, eu já estou saindo aí, do mercado pago, não está compensando, taxas altas, bloqueio direto, na minha conta, então, estou saindo, do mercado pago, lembre-se, quando você for instalar o aplicativo, primeira compra via cartão de crédito, utilize esse código aqui, ó, copie o código, que eu vou deixar na descrição do vídeo, carteira, usar código, lembrando, mais uma vez, quando você paga um boleto, aí também, você ganha, um dinheiro de volta, o aplicativo é muito legal, não esquece, pessoal, você não é obrigado a usar, com cartão de crédito, não, você pode adicionar aqui, o dinheiro à sua conta, tá, via boleto, transferência bancária, ou pelo banco original, também, que se trata de uma transferência bancária, mas cai na hora, né, não tem que esperar uma hora, não, você pode acoplar aqui, o seu cartão de crédito, o aplicativo de instalação, é bem simples, não vou mostrar aqui, não, aqui em cima, você pode ocultar o seu saldo, né, então, ele é muito legal, tem toda a configuração, tá, ele não é difícil, toda uma segurança, já faz muito tempo, que eu trabalho com ele, esse Pro mesmo, tem apenas dois anos, que eu trabalho, mas a Grátis, já faz muito tempo, desde 2014, quando ele começou a estourar aqui, e para quem não sabe, o PicPay, ele é um aplicativo brasileiro, muita gente acha que ele é de fora, mas não, ele é brasileiro mesmo, criado por essas feras aí, então, é isso aí pessoal, espero aí, que vocês instalem esse aplicativo, vocês vão gostar demais, possam estar comprando comigo, futuramente, é bem provável, que eu continue só com ele, nas vendas, porque eu tenho minhas lojas aqui também, então, eu estou, apanhando um pouco, nas vendas hoje, porque eu tenho minhas lojas, e as vendas online aqui, mas as pouquinhas, a gente vai levando, tá bom, link do aplicativo, direto na descrição do vídeo, se gostou, deixa aquele like, caso que ele inscreva, se inscreva-se no canal, valeu, tchau, benção, e fui. E aí, Obrigado.